Trigueirinha Se és cantadeira de brilho, vem cantar ao desafio, mas tomatino Não dês um passo maldade, porque o teu chá é traçado, já traçou o teu destino Bate o fado Trigueirinha, dá-me agora a tua mão Trigueirinha acerta ao passo do bater no coração Bate o fado Trigueirinha, dá-me agora a tua mão Trigueirinha acerta ao passo do bater no coração Atira-me uma cantiga de amor que diga coisas do fado Uma cigana que amava, como eu gostava de ser amada Ao treinar desta guitarra se desfez aquela amarra que me prendeu Que triste fado afinal, tu é que fizeste mal e quem o paga sou eu Bate o fado Trigueirinha, dá-me agora a tua mão Trigueirinha acerta ao passo do bater no coração Bate o fado Trigueirinha, dá-me agora a tua mão Trigueirinha acerta ao passo do bater no coração Bate o fado Trigueirinha, dá-me agora a tua mão Bate o fado Trigueirinha, dá-me agora a tua mão Trigueirinha acerta ao passo do bater no coração Bate o fado Trigueirinha, dá-me agora a tua mão Bate o fado Trigueirinha, dá-me agora a tua mão Amém.